Olá queridos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês como utilizar caracteres diferentes, como utilizar letras personalizadas no seu nick do Free Fire, tá galera? Então se você tá chegando de paraquedas, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, tá? Que eu tô fazendo live com sala personalizada sempre pra vocês, gerando código de equipe e aquela bagunça toda que todo mundo gosta. Se você veio pelo outro vídeo que eu tava ensinando a colocar o espaço no nick do Free Fire, já deixa o like também e comenta aí, tá? Que veio pelo outro vídeo. Esse vídeo aqui galera, é pra ensinar como utilizar caractere personalizado no seu nick do Free Fire. Que às vezes você quer usar uma coisa diferente, ou você quer usar uma coisa mais bonitinha, ou até mesmo porque você tá querendo utilizar um nome que você não conseguiu porque alguém já tá usando. Utilizando a letra personalizada, você consegue utilizar o seu nome facinho. Então é muito fácil galera, não precisa baixar aplicativo nenhum, não precisa de nada. O que você vai precisar é de um navegador no seu celular. Você vai no navegador e você vai digitar o site, tá? E esse site ele tem caracteres personalizados. O nome do site é esse aqui que eu tô colocando, tá? Skateboard. Express skateboard, que significa teclado. É um teclado. E nesse teclado tem várias letrinhas personalizadas. Aí você vai colocar um nome que você quer galera. Aqui ó. Enter text. Você coloca aqui, eu vou colocar um exemplo, tá? Motazudo, que é o nome do meu canal. Motazudo. Beleza. Aí aqui embaixo tem várias opções, como vocês podem ver, olha. De letra personalizada. Tem aqui dentro do circulozinho. Tem muita letra bacana aqui pra vocês pegarem galera. Muito, muita letra bacana. Então, se você tiver querendo colocar uma letra personalizada aí, um nick personalizado no seu Free Fire. Você utiliza esse site aqui porque é muito bom. É muito fácil. Não demora nada. Você não precisa tá baixando o aplicativo. É simplesmente isso. Coloca o seu nick. Daí você copia o nick que você quer galera. Por exemplo, eu vou copiar aqui dentro desses quadrinhos aqui que eu achei bacana demais galera. Achei bacana demais. Eu vou copiar. Espera o cursor aparecer aqui que desapareceu. Copiei. A gente vai lá no nosso nick do Free Fire, né? Edita aqui no cantinho superior esquerdo. Aí você cola lá o nome que você copiou. Não cabe todo, tá? Porque é um nome grande, mas... Na verdade, porque eu... Não tá colando aqui porque... É um nome bem grande que eu coloquei. Mota azul não tá cabendo no espaço. Deixa eu tentar aqui com outra fonte. Deixa eu tentar com outra fonte. Que o negócio aqui funciona assim, ó. É que eu fiz o meu nick com esse... Eu fiz o meu nick com... Com esse também, tá galera? Por via das dúvidas... A gente... Deixa eu... Deixa eu pegar esse aqui. Do circulozinho. Por via das dúvidas... Eu vou abrir aqui um bloquinho de notas, tá galera? E vou... Editar ele. Porque ele vem com o linkzinho do site. Quando a gente cola. Então... Deixa eu colocar aqui... Deixa eu colar aqui... O nick, tá galera? Deixa eu colar aqui o nick. Eu vou excluir aqui a parte que eu não quero. Que é o... Os créditos do site, tá? Pronto. Agora eu vou copiar aqui tudo de novo. Selecionar tudo, copiar. E agora a gente vai fazer o teste... Lá no nosso nick. Vamos tentar agora aqui, galera. Vamos tentar. Cruço de dedos aí. E ficou muito legal. Muito bacana, galera. Pois é isso, galera. Se você gostou... Compartilha o vídeo aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Porque eu vou estar trazendo mais dicas pra vocês. Eu vou estar trazendo salas personalizadas. Estou fazendo live entre 19h30 às 20h. Live com salas personalizadas só pra inscritos. Gerando código de equipe e tudo mais. Então se você quer participar... É só se inscrever no canal. Deixar o like. Ativar o sininho. Pra não perder nenhuma live, tá galera? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o nick de vocês. Comenta aí o ID de vocês também. Que é pra gente estar jogando junto. E eu quero ver todo mundo com ID personalizado. E se você quer colocar o espaço entre a tag da sua guilda e o seu nick. Vai lá no meu canal. Que eu também coloquei um vídeo, tá? Ensinando a fazer isso. Espero que tenham gostado, galera. Até o próximo vídeo. E valeu. É nóis.